Se ele está piscina, ele está bom. Ele está bom, porque... Ele está bom. Ele está bom. Agora hoje de manhã, ele não vê nada. 5 horas da manhã. Tem neblina, né? Neblina? A gente vai fazer a manutenção, ele vê nada. Nevoeira. Deve ser bonito em Marrocos. É? Quando eu estou daqui, eu pego e posto. Alexandre XRE 300. Pousada e restaurante Alto da Serra, em Bonito. Piscina para crianças, para adultos. Pena de abertura. É. Aqui quem está lá no norte? O que a gente está dos caminhos? É. A gente está indo em três cachoeiras. A gente está indo para ela na outra entrada. A gente estira essa curva aqui. É onde tem o rapel, né? Isso. E a tirolesa. Tem mais queda de água lá. A maior queda de água é lá. Aí hoje teve nevoeira aqui de manhã, foi? Teve. Todo dia tem. Todo dia tem? Ó. Nevoeira, filho. A retarda é essa aqui, hein? É, porra. Caramba. Agora pra chegar aqui pra pegar nevoeira tem que sair de casa de 3 horas da manhã. Não, cara. Você vai passar o final de semana, né? E aí, os valores das hospedais? A gente aqui tá cadeado de 300 reais. O casal, né? Casal, quanto? 300 reais. Joga com café da manhã? Incluso café da manhã. Pronto. E pra almoçar, a gente tá almoçando? Pra almoçar lá em cima também. Ah, sim? A gente vai almoçar no restaurante e perguntando. A gente tá perguntando aqui. E é o costume, é o costume perguntar. Aí depende de quando as pessoas vêm a gente, a gente precisa também. Não, mas tá bom. A gente conversa direitinho. É, eu tô pensando em vir numa sexta pra voltar no domingo. As duas diárias, né? As duas diárias. Eu ia ficar naquele... Monte Castelo, lá em Bizerra ali. Se ela fica ali, é o mesmo que tá ali. Vocês sabem assim mesmo. A gente tem um diferencial mesmo com as crianças que tem... Tem uma trilha aqui dentro Aqui é incluso café da manhã, passeia, cavalo, a trilha. A gente tinha uma nascentizinha aqui, uma cachoeira pequenininha As duas diárias dentro dailario. Também uma pedaúca, incluso na trilha Tudo bom Aí vou fazer reserva né, porque eles são poucos É Deixa um cartãozinho Ainda vou fazer um voo de drone aqui ainda Só que mais pra pousar A gente tá aqui de manhã lá A gente tá relaxado Tá lá Tá lá Tá lá Desde frente a gente fez Ontem foram 40 pessoas lá tirando foto 5 horas da tarde E eu passando a perguntar se o Aquele podia tirar foto fora Eu não gostei Você Fica curtindo aqui a brisa da manhã Ali na rede Caramba É pra descansar Aqui é pra descansar Pra relaxar mesmo Deve ter um fio da porra tudo de noite A gente tá sentindo a lareira A gente tá sentindo aí A gente se senta aí ao redor Na areia Bota fogo aí Fica esquentando Você começa a fazer um voo de drone por ali? Pode fazer É bom que a pera tá pousada aí E já bota lá no canal Se tu quiser É que ficou a vontade Você dá uma olhadinha na porta eletrônica? Sim, sim Essa bicha aqui é fácil E você tirar uma foto daqui Que é pra mandar pra mulher Amor, eu já apaguei a pousada Já Já deixei reservada A gente tá com uma pessoa Eu vou tirar uma foto daqui Eu já falei dois anos Três camas Ar condicionais Tem um veliche no segundo quarto Tem uma cama de casal, solteiro Tem uma cama de lixo Tem gente que quer ficar comigo Exato Exato A gente acomoda Ontem da semana a gente tava só com uma pessoa Um casal pra mim Quando foi agora Eu vou ligar pra mim que Reservaram 11 pessoas pra mim De última hora Por isso que a gente tá na... Muito tranquilo aqui Paradora, eu quero vir pra cá Vem uns pedaços aqui É Tem variação de preço Assim, sei lá Nessa época do ano O preço muda Não Hum Essa semana Ah, mas é... Tem que fazer a reserva Acho que é pra semana Tem um feriadão, né? É a Semana Santa Se brincar deve estar tudo reservado, né? Se eu não me engano só tem um apartamento Desconde Semana Santa só tem um É sempre assim Olha, reserve logo se quiser Me dá o teu cartãozinho O que era brincadeira vai ser verdade Você vai ter que deixar reservado já Semana Santa é quando? Semana que vem Já não Acho que é Se não for a próxima Se não for a próxima Se não for a próxima Isso aqui é uns 200 anos atrás Como é que não era? Como é que não era? Se não for a próxima Se não for a próxima Se não for a próxima Show de bola Olha pra aí É uma oportunidade única Ou você... Ou você faz a reserva ou você vai ficar sem vaga na semana aí Passeio de cavalo Passeio de cavalo Passeio de cavalo Passeio de cavalo Trilha pra... A nasceu de Santa Que a gente não ensina ainda Passeio de urco Que é uma coisa bem bonita Entendi Pra tirar foto Não é... Pô do sol Aí pra tirar foto Pô do sol pra tirar foto Pô do sol pra tirar foto Não vai perder tempo Se não tu vai perder tempo Pô do sol 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 Aqui o meu amigo Marcelo Estamos aí É o brabo da... Da... G310IS Não, não... Calma... Calma agora Que tá com a G Agora é só curtir Melhor que você sair do velho correndo Repilado É... Não... Tô fazendo a moto Porque a gente tinha moto esportiva Aí... Só andar... Aí quando você pega uma moto assim Aí você... Quer curtir o... Não... O caminho Então... Eu vinha pensando Eu disse... Meu irmão... Antigamente... Chegaram no meu lugar Fazer... Tudo isso aqui Tudo violenta Aquela casa Aí esses apartamentos são uma venda Pra quem quiser comprar também Não, não... Será que a gente tá fazendo aqui É... Aproveita um pouco a unidade Ah... Mas no caso aqui é só pra aluguel É... Tive a impressão que era venda Não, não, não... Aqui é até reservado direto Um carnaval aqui ali Tu tá no busco em Bofunho Oi? Tá no busco em Bofunho Tá... Tá... Vale a pena Show de bola meu velho Tchau... 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 Tchau...